Agora, o professor Moisés vai ensinar a fazer um pião indígena, um pião adaptado. Para fazer esse pião, vamos precisar de um CD, uma tampinha de garrafa pet, uma bolinha de gude ou de rolom, qualquer bolinha pequena, cola quente ou super bonde. Para fazer esse pião, é muito fácil. Vai colocar a cola na gude ou na bolinha pequena, tanto faz, dá certo de um jeito. Coloca a cola. E na parte de baixo, para você ver, colou. Para ficar bem reforçado, ó, coloca a colinha. Acabou. Mas, professor, eu não tenho em casa pistola de cola quente, não tem problema. Pode utilizar a vela para estar derretendo a colinha quente, ou pode utilizar o próprio super bonde. Como eu falei antes, o super bonde vai estar colocando a gude e a tampinha. Já coloquei a gude e não enxerguei, agora vamos fazer, ó. Agora vai ser a tampinha, ó. Ao redor da tampa, coloca. Mesma coisa, em cima, ó, vai estar colando. Colei. Lembrar sempre de estar reforçando para não estar soltando. E para decorar, pode pegar pedacinho de TNT, qualquer que esteja disponível aí na sua casa, ó. E cola no peão para fantasiar, tornar-se o peão mais colorido. Pronto, ó. Construí o peão, muito fácil de fazer. Espero que você possa fazer aí com o seu filho. Ele vai gostar muito, ó. E que você se divirta também na sua casa, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau, tchau.